O advogado Saulo Gontijo está conosco aqui no Mistura Fina com o quadro Tudo Legal, dando dicas sobre os direitos, sobre os direitos do consumidor inclusive, e falou ao longo desse ano sobre as normas que regem a utilização de estacionamentos para automóveis. Olá, hoje no programa Tudo Legal nós vamos falar sobre algumas normas, alguns direitos sobre estacionar o seu carro no estacionamento, seja público, seja privado. O estacionamento privado não tem muita alegação, não tem muita defesa não. O que acontece? Seu veículo foi furtado, furtou alguma coisa dentro do seu veículo, seu veículo foi danificado, o estacionamento responde, seja esse estacionamento gratuito ou seja ele pago. E eu digo gratuito porque às vezes tem esse tipo de defesa, ah, meu estacionamento é de graça, eu não cobro nada por isso e por isso eu não me responsabilizo. Sim, responsabilizo sim. Não adianta aquelas placas, senhor cliente, senhor consumidor, não nos responsabilizamos por produtos dentro do seu carro. Se responsabiliza sim, isso não tem discussão. Dou exemplo, por exemplo, de bancos. Bancos costumam ter estacionamento e são estacionamentos gratuitos para os seus clientes e isso é captação de clientela. Isso está previsto no Código de Defesa do Comunidor, que não adianta colocar esse tipo de aviso. O carro foi furtado, alguns objetos foram furtados dentro do veículo, o banco vai responder sim. Agora, é óbvio também se for cliente do banco. Se estiver usando o serviço do banco, porque também se estacionar num estacionamento do banco e ir para outro lugar, aí você já abre um precedente, uma defesa boa para o banco não querer ser responsabilizado, tendo em vista que você está desvirtuando o estacionamento ali, então, oferecido. Uma situação parecida é na questão dos estacionamentos públicos. Em questão de ruas, avenidas, estacionar o seu carro numa rua, essa teoria de que o seu carro foi furtado e a responsabilidade, então, seria da prefeitura, seria do governo essa responsabilidade, porque o seu carro estava na rua, bom, esse fundamento não tem muita procedência hoje na jurisprudência brasileira. Agora, estacionamentos públicos, fechados, onde tem controles, normalmente guaritas, vigilante, cancela, esse sim. Se o carro seu for furtado, danificado ou furtado alguns objetos dentro do seu veículo, você tem direito sim à indenização. Porque, nesse caso, é mesmo estacionamento, pode até ser gratuito, por exemplo, universidades públicas, onde o estacionamento é gratuito, onde tem entrada, tem guarita, tem cancela, tem controle, então, aí sim, configura a responsabilidade do governo, do Estado, daquele ente que administra aquele estacionamento. Então, toda vez que acontecer, você for prejudicado no seu patrimônio, procure sempre seu advogado, que é o profissional responsável e melhor para te atender e te dar um parecer em relação ao seu caso. A gente fica por aqui e até semana que vem. Quem é de Pará de Minas sabe que nós tivemos aqui a suspensão da cobrança do Faixa Azul por questões legais aí ligadas à municipalização do trânsito. Mas, de toda forma, é muito...